Ninguém questionará a nossa determinação Então toma, me dá gold Faz 14 Dei a win, ganha aí Dito isso, irei em tá Por avisar que me deram essa ward, então toma Aqui eu acho que eu upo o W do a win, né Ele desviou das skills deles E do a win, né Eu tenho um passiva daqui a pouco Eu só preciso desviar do E da Seraphine, velho Porque esse é o problema Tá aguardando o E Perdeu o E Eu consigo pegar um K por dentro aqui, mano Bom ângulo de Q vai dever Aqui meu spec é nível 4 Eu vou para o Q duas vezes e dá muito dano Então toma Errei O que é isso? Que susto Isso foi um Flash X-Tech da Seraphine? Ou ela só surgiu ali, mano? Mano, o Varos mandou um Nice Karma Chat, o Varos mandou Nice Karma Eu devo ignorar ele Ou eu mando um... Jogou bem, WP, sei lá Estou ficando com pena, mano Ele está sendo ignorado do jogo todo, velho Pô, galera, e agora? Eu respondo ele, mano Ele está desde a Select querendo atenção Tadinho, mano Ele está aqui jogando Ah, eu vou ignorar ele Eu sou do mal, mano Nem aí Se a gente matar os caras eu respondo Se a gente matar os caras eu mando Nice Eita Legal, legal Ei Aqui, aqui merece Nice Três, quatro Quatro, eu três Não, quatro é over Três, um, dois, três Perfeito Tinha por que fazer isso, mas O cara não morreu Eu matava a Karma, by the way Mas, tá bom É isso, garota Só Poker na cara dele Mano, meu Varus coringou, velho Chat, esse Varus é normal? Sim ou não? Eita B, O, um, dois, três Seremos fofos aqui, chat Tem uma guia na moita Sabe disso, né, Varus? Tem não Morreu Hoje é Varus E Varus F Mano, eu tô muito fidado Eu tenho Lumens E uma bota Eles estão sem chão Ha, 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 ha Django vai campar Nós Tati, eu tô começando a ficar preocupado Com esse Varus, velho Eu estou começando a ficar preocupado Com esse Varus aqui, mano Tadinho, mano Vou mandar um coração pra ele, mano O que isso significa, Varus? Atenção Meu Deus, mataram a gente Não Mata ela Mata essa crença Ah, tiraram O que? Que isso? Que flash Uh Vou mandar um coração Vou mandar um coração, chat Devo? Acho que foi overchat Azorra Toma aí, cada karma Mano, o dano que eu dei aqui foi bizarro, tá? Toma Tem um Johnny vindo aqui, morri Ah, você vem junto Você vem junto, Serafine Toma Deu um Yasu Deu Que isso? Meu Deus Gente Que isso aqui? Que isso aqui, gente? Cinco botes aqui? Não Tem um contexto Bota de penetração Abaddon Para ajudar a IK Morreu Serafine Deixa eu dar um Kim Você Você morre? Não, né? Mas podia morrer, né? Morri Você não morre não, Tilinguinha? Morreu Toma Eu dei IK Não aguento É bom, né? Da IK Não aguento De karma Sup Seraphine Quer exerç em sua lada Ah, você não Nah Maldita criança Amigos E se eu falar para vocês Quero twins está aqui Oren Todos os campeões inimigos Oren Eu quero minha vingança Vem cá Sua criança maldita Então morre aí Sua lixosa De langar Flecha mesmo Bom, toma Eu quero abrir um morango, En Morra Que minha vingança Tá pago aqui Tô falando, velho Doi caindo tudo já, mano Atenção, senhores Eu gostaria de pegar um Rabadon Pra me dizer que me daria um gold Gold, gold, gold Obrigado Quanto de AP eu tenho com dois itens? 500? Interessante Bizarro, tá? Dois itens Eu tenho 500 de AP Mano Mano, a gente normalizou, né? Normalizamos o suporte De ter 500 de AP Com dois itens, é isso? Atenção Por favor, pessoas que querem Tamaricar de mim Façam uma filinha Para a maior organização Por favor N Entre na fila, N Por favor Toma N morreu Não era unicamente Mano, N levou 2k e morreu Vamos Mano Mano, eu dei K no W Nem eu to pôr no bar da W Não buguei Atenção Pessoas que vão tomar IK Façam uma filinha Para a maior organização Do evento Por favor Toma Mano Eu tirei metade da vida Eu tirei metade da vida Com o que? Mano, simplesmente insano, tá? Então toma Ufa Desce galinha aí, vai Atenção Atenção Serafine Última chamada Para Tomar IK Ah Não Serafine É brincadeira Ah Que é isso Serafine Tá de brincadeira Ah Tá de brincadeira Essa Serafine aqui Vou reportar ela Vou reportar ela Terrorismo Olha o chat do jogo Vamos para a Orbe agora, né? Isso não é um time É uma seleção Mano, vários voltando A falar sozinho, véi Vou ter que responder aqui Verdade Atenção Gostaria de dar IK Na Serafine Ou na N Por favor comparecer Ao setor 13 Tem essa inconveniente aqui, né, mano? Ah, era só o que na Serafine agora, né, mano? Já nação feliz Serafine Morra Morreu Vamos E usa a garota sombria Será que eu saí do agro da torre Matheus Ed? Mano, eu devo dar muito dano agora, mano Mano, eu vou dar recal, eu vou comprar Orbe Eu vou comprar um pingente aqui pra ter mais penetração Eu vou comprar um cometa ainda, digo mais, hein? Eu tenho 800 DAP Mano, cara, eu quero dar um Q, mano Eu quero dar uma unidade de Q em alguma coisa, mano Eu quero dar uma unidade de Q em alguma coisa, mano Somente um Q, mano Na Serafine e na N, mano Por favor Um Qzinho, mano Serafine, vem cá Um Q, mano É o que eu quero de você Só um Q, mano É um Q só, cara Não vai doer, mano Deixa eu dar um Q em você Eu quero ver meu do... Ah, não Peraí, vem cá, N Toma Mano Ah, os caras do FF no meio do Spike Chega Não quero jogar mais Jogo lixo, mano Mano, eu vou reportar a Serafine e vou reportar a N, mano É oficial, mano Eu só queria brincar, cara Queria dar um insta-kill e um skill só em uma pessoa Pô, mas não ganha Não quero deixar Eles foram muito paeta, né, cara Dito isso Top damage de suporte Carregados Mano, simplesmente Carma P, né, mano Como pode ser a maior, mano? Mano, eu vou reportar a N, mano Mano, eu vou reportar a N, mano Boa Tão Alter